Fala aí pessoal, comecei mais um vídeo da série da nossa viagem aqui pra Maringá, Paraná, ao certo né. Estamos aqui na casa da tia Fátima, em Diamante do Norte, vou tomar café agora e depois eu vou levar vocês pra conhecer a cidade, tá bom. Se você quer novo no canal, se inscreve, deixa o seu like e me acompanha lá no Instagram, arroba Kelly Underline Bernardo 00. Já já a gente vai conhecer um pouquinho da praxinha, ainda não. O Heitor tá me chamando ali ó, né Heitor? Bom dia Heitor. Você vai levar eu aonde? Mas ela não quer ir, ela quer gravar só. É lógico, tem que gravar né, pra deixar guardado. Mãe, vamos mandar e você grava a cidade. Vamos, só vou tomar café agora, aí a gente vai lá. Já já tomou. É isso aí, agora vou tomar café e aí eu levo vocês pra conhecer um pouquinho a cidade, tá bom? Fica no vídeo. Cafézinho Paranáense. Quero café, quero café. Duas horas depois. O que a gente vai, pai? Vamos ver se a gente vai te dar um polêmio no corvo, rapidinho. No corvo? No corvo. É, aqui é pertinho, aqui. E aí, mãe, tá gostando de Diamante? Não. Não, mas moraria aqui, você? Só se tivesse um carro, um jatinho, pra poder ir pra São Paulo, que aí eu moraria aqui. Lá em Maringá eu moraria mesmo, tipo, sem dúvidas, tipo, mudaria de Guarulhos e viria pra Véia. Podia ser lá na Andréia, podia ser mais de Cuba. Porque Maringá é uma cidade. Fala, não me diga! Eu sei que aqui é tipo roça, é legal, mas, meu, não dá pra viver aqui. Nós não nascemos na roça. É, nossa, olha esse posto, ó, gente. A beça nem... É desativada as coisas, né? É tudo antigo. É desativada. Tá até desativada. Bom, gente. Chegamos aqui no Coro. Olha só. Tô com vontade de pular, tá muito calor. A gente não vai curtir não, mas, pelo menos, deu uma visitada aqui. A gente chegou aqui, aqui é a casa do meu bisavô. Do pai do meu avô. Esse aqui é o meu tio. Tio Jair. Né, tio? Mora aí faz tempo, né, tio? Aqui é a casa. Meu bisavô. Espero que a câmera não descarregue. Queria pra mim filmar pra vocês rapidinho. Bem simplesinho mesmo. A gente brincava aqui, ó. Legal. Algo do interior mesmo. Aí, ó. Meu bisavô, o Manuel, morava aí. Ele viveu um pouquinho com a gente lá em São Paulo. Só que ele faleceu. Chegamos aqui. Acho que agora eu vou entrar na piscina. Depois eu vou almoçar. Tá muito quente. Tô querendo refrescar um pouquinho. A Carol já tá aqui, ó. Tirando foto, né, pro Instagram. E aí, Carol? Deu pra queimar um pouquinho? Deixa eu ver. É, ainda não tanto, né? Mas só aqui é de queimar, gente do céu. Deixa eu ver se a água tá boa. Eita, tá bem gelada. Bom, eu vou dar um mergulho aqui. Vou deixar a câmera, que não é a prova d'água. Então eu vou ter que falar pra Carol filmar. Na hora que eu entrar, dar um tibum. Depois almoçar. O pessoal tá ali. Meu pai vem caminhar. Tirei bastante foto, hein. Você conferir, tá lá no Instagram. É roboca. Kelly Underline Bernard 00. Vou nessa. Muito calor. Funky. Oi, gente. Até que dá pé. Tem 1,60m o tio falou. Tem 1,65m. E tem até o fundo. Nossa, mas tá já. Já já tá. Alguns momentos depois. Meu, meu pai entrou na piscina agora. Ai, gente, meu. Palhaçado. Ah, ele saiu agora. Mas agora a piscina tá com a... Qual é o nome desse negócio aí? Que negócio. Tá ligado? Piscina. Não, que tá ligado. É uma cascata. Eu sou a tia da menina. Eu sou a tia da... Da negoço. Não, não. Eu sou a tia da cerveja. Tia da cerveja. Cerveja samba. A tia é a piscina. A tia é a piscina. O tio é o automador de máquina. É, o tio Nairo é... Mais conhecido como matador de onça, né? Ai, meu Deus. E aí, tia? Posso almoçar? Estamos... Estamos sem tarde. Isso aqui é frango, tia? É. Olha. É mesmo, parece peixe. Por isso que a Carol ocupa um dia. Bom, a gente vai aqui no mercado. E aí, a gente já tá indo comprar o bolo. Porque amanhã é domingo. E praticamente não abre, né? Até por causa da questão do coronavírus. Eu vou colocar a máscara. Pra gente poder... Ver o bolo. Rapidinho. Deixa eu ver. Tem chocolate. Todo mundo come chocolate? Mas achei mais bonito o branco. Não é, não é, não é. 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 Bom, gente. Já compramos o bolo. Bolinho de um quilo, um quilo e duzentos gramas. Minha mãe vai ver se tem bexiga de número dois lá no mercado. E aí, se não tiver também, fazer o quê? Era quando eu ia trazer de São Paulo, né? Mas não trouxe. Então, vai ficar assim mesmo. Achei uma barquezinha aqui, que é do Tonho. Ela é bem antiga, hein? Olha essa bar aqui. Bem antiga. Só que ela tá com pneu murcho. Só que eu não tava conseguindo encaixar ali. Vamos ver se vai, né? Tá furado. Tá furado? Tá furado. Tá furado. Doze segundos depois... Agora a gente decidiu dar uma voltinha de carro, porque é tranquilo. Dá pra pegar o carro lá em cima. E aí meu papai vai conduzir o carro até lá. E aí a gente vai dar uma voltinha e falar pra Carol segurar a câmera e filmar. Ai meu Deus. E aí gente, vamos pra Guarulhos? Tem a lombada aí, ó. A lombada. A lombada. Meu Deus. Não dá risada não. Se der mancada eu não vou deixar não. Pessoal, super tranquilo aqui pra andar. Como vocês estão vendo, raramente passa um carrinho, alguma coisa assim. Eu sou interiorano ou tangamandapiano. A gente chegou aqui na casa da irmã da Gabi, que é a Claudiana, né Gabi? A Gabi tava falando que as frutas aqui é tudo de graça, né Gabi? Mentira! Que idade! Ai, a pinha aqui é de graça lá, a gente tem que comprar. Oi, Claudiana. Oi. Vem? Boa. Pega pra casa. Pode entrar aí? A Claudiana é nossa prima também. Prima do meu pai, né? Oito horas e um minuto. Cheguei em casa, vou tomar banho agora pra me arrumar, lavar o rosto, porque tá muito oleoso por causa do protetor solar. Aí meia-noite a gente vai cantar parabéns. É isso aí. Acabei de sair do banho, já tô aqui me maquiando. O que a gente vai comemorar hoje é eu vim com esse vestidinho azul. Vestidinho azul. Trouxe meu sapatinho. Colar, que eu tanto amo, brinquinho. Fazer umas fotos. E aí quando a gente vai pronta eu volto novamente pra mostrar pra vocês e conversar um pouquinho também de como vai ser a nossa noite, tá bom? É isso aí. Mais tarde. Agora eu já tô pronta. Vai tá aqui. Escolando o dente, a cara tá ali se maquiando. O pessoal tá lá fora assando uma carne. É. A família toda aí, ó. Hoje vai rolar um amo-voca lá em casa. Eu já liguei pros meus amigos, chamei a rapaziada. Te tirar gosto que vai rolar. E isso aí é pinga? Quem falou? Isso é pata da osso. Eita, né? Nem é forte, né? É a luta. Você vai virar? Aqui tem coragem. Ela falou tanto que vai ter que experimentar a pata da osso. Toma a cachaca, caralho. Ai, que é? Hã? Isso não é que eu sou ninguém estressado, a família, né? Nossa, que que é isso? Pata da osso. Nunca tomou, não? Nossa, horrível. Não sei por que é que puxou ninguém estressado a família. Ela é pra dar uma esquentada, né? Caraca. Tá frio hoje, né? Pra matar coronavírus mesmo. Pra matar coronavírus. Nossa, se virar, desmaiar na hora. Que tiro foi esse? Agora nós estamos aqui. A Gabi tá preparando o Narga, né? É. Essa aqui é a minha prima. A Gabi que eu mostrei hoje de tarde. Esse aqui é o Léo. Que é o filho da Claudiana, né? E ele é minha irmã. A Carol, como se vira só, é muito feliz. Enfim, esperando ligar o... Ligo! O Nargos. Tirar umas fotos e... Meia noite a gente cantou parabéns. Tá bom? Gente, eu já vou pegar o bolo pra tirar a foto. Vou colocar as velhinhas. Só pra mim tirar a foto e postar no Instagram. A foto vai tá lá no arroba que é de underlinebernard00, tá? Você que não me segue ainda, segue lá. Pra vocês acompanharem essas fotos que eu vou fazer. Meia noite naquele dia. Chegou o momento de a gente cantar parabéns. A gente resolveu cantar parabéns hoje à noite. Já chegou meia noite, né? Já é meia noite. Já é considerado dia 14 de fevereiro de 1989, meus 22 anos. Pessoal tá na bagunça aqui, entrou na cocina. Pessoal tá bagunçando. Vamos lá, me dá parabéns. Vou colocar na mesa. A bola dormiu. Pessoal tá bagunçando. E aí, faz a graça aí. Viva o filho. É um treco. Não, tem um treco. Caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. 22 anos passando no Paraná e conversar diferente, mas especial, né tia? Acho que é muito feliz, é que vocês estão em 2018 também. Ficando velhinha já. Vem um presente, esperando. Ai, Nayara. Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Ai, não dá! Ai, meu Deus! Vamos, vamos, para! Maravilha! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Encerrando o vídeo de hoje. Encerrando o vídeo de hoje. Você que é novo no canal, se inscreve. Não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário também. Minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição. E é isso aí, até o próximo vídeo. Beijão! 3 FUNK!